Vamos então para o... nós falamos da igreja, então como era a igreja dos cristãos primitivos lá do primeiro, segundo, terceiro século. E agora nós vamos falar de aspectos... pode passar... Aspectos aí de vida cristã, não vamos falar de tudo, né? Mas nós vamos falar do casamento, por exemplo, que eu acho que é interessante. A visão deles era de plena crença em Hebreus 13, 4. O que dizem Hebreus 13, 4? Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Então eles tinham plena crença nisso aí, para eles era digno de honra o matrimônio. É claro que alguns, seguindo os conselhos de Paulo lá em 1 Coríntios, qual é o capítulo? Conselho para não se casar. 1 Coríntios 7, exatamente. Então o conselho de Paulo, alguns seguiam, porque realmente era sofrimento em cima de sofrimento. Vocês já devem ter visto filmes em que o indivíduo não tem nenhum medo de morrer, mas se o bandidão lá pegar alguém da família dele, muda tudo, certo? E ele muda da água para o vinho. Então evidentemente que naquelas condições de perseguição, muitos optaram realmente por não se casar, para não empilhar sofrimento sobre sofrimento. E para que isso também não fosse uma pedra de tropeço para eles. Mas o casamento era honrado por todos. Clemente de Alexandria disse, Por todos os meios, então, devemos nos casar, tanto para o bem do nosso país, como para a sucessão dos filhos, e para o completamento do mundo, já que ele pertence a nós. A visão do Clemente de Alexandria. Dentro do casamento, e só dentro do casamento, o sexo é bom, certo e apropriado. Deve ser praticado e honrado. Lembre-se que os cristãos viviam numa época que era um mundo de dois extremos. Você tinha aqueles gnósticos anticorpo, como o Marcion, que também era um deles, em que tudo que era da matéria era ruim, então eles eram totalmente avessos ao casamento, ao sexo. E você tinha as perversões, você tinha as orgias romanas, você tinha todo tipo de perversidade sexual. Eles viviam no meio dessa sociedade em que você tem esses extremos. Eles tinham a posição bíblica. O Clemente de Alexandria colocou assim, A atividade sexual deve estar limitada ao casamento e deve ser exercida como um esforço reverente e cheio de propósito. Que jeito de colocar, né? É uma coisa meio estranha. Mas é a maneira como eles se colocaram. Mais tarde, com o fortalecimento do ascetismo e do monasticismo, o que é o ascetismo? É viver uma vida de privações. O que é o monasticismo? É você ser um monge, é você se isolar da sociedade. Claro, isso é grosso modo, né? Só para explicar para quem, de repente, não conhece essas palavras. Com o fortalecimento desse pensamento, o pensamento do ascético e do monasticismo, o celibato começou a ganhar força. O que é o celibato? Vocês aqui sabem? O que é um indivíduo celibatário? É um indivíduo que escolheu não se casar. Ele não se casa. Então o celibato foi ganhando força ao longo do tempo e logo, logo, Hebreus 13 e 4 foi ficando um pouquinho diferente. Em vez de ser digno de todos, seja o matrimônio. Digno de honra entre todos, seja o matrimônio, bem como o leite sem mácula, começou a ficar digno de honra entre todos, seja o matrimônio, mas o celibato ainda mais. E depois de mais um tempo, já mudou de vez, né? Digno de honra entre todos, seja o celibato e o matrimônio seja tolerado. É mais ou menos assim que ficou o pensamento da igreja. Isso aí nós vamos ver o que vai acontecer. Mas no início não, tá? No início, a gente tinha uma visão bem boa, bem clara a respeito do casamento. Vamos falar próximo aí da sociedade. Eles tinham já essa tensão. O grande problema da vida do cristão em sociedade é a tensão dele com o mundo. Continua sendo um problema para nós também, pelo menos deveria ser, para muita gente já não é mais, né? Essa tensão entre o mundo, nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Essa tensão, nós fomos colocados nela pelo nosso Senhor, não é? Ele pediu expressamente para o Pai que não nos tirasse do mundo, mas que nos livrasse do mal. Então, a gente vive essa tensão. O Diogneto, ele diz o seguinte, nós pertencemos a este mundo, nós somos cidadãos deste mundo. Nós fazemos, dentro dos limites da nossa fé, todas as coisas que as outras pessoas fazem. E, ao mesmo tempo, nós somos estrangeiros. Então, é difícil. É sempre isso aí que traz dificuldades, traz problemas. Um aspecto interessante a respeito dos cristãos na sociedade é que eles eram pró-vida. Pró-vida. E tem, assim, uns fatos bem interessantes que os cristãos, eles começaram a ser conhecidos por serem as pessoas que ajuntavam as crianças que eram jogadas fora. Interessante porque existe uma carta do primeiro, do ano 1 antes de Cristo de um marido que tinha viajado. Ele mandou uma carta para a esposa. É uma carta de amor, uma carta romântica, em que ele fala palavras românticas para a esposa. E essa esposa dele estava grávida. E aí, em um determinado momento, ele disse para ela o seguinte na carta. Se for menino, fique com ele. Se for menina, jogue fora. É muito interessante porque essa era a cultura da época. E não é só assim como hoje a gente sabe de coisas que acontecem, por exemplo, na China, que as meninas são jogadas fora e os meninos não. Não, meninos eram jogados fora também. Certo? Porque aquela coisa é a gravidez indesejada e tal. Então havia essa cultura de se jogar fora o filho. É uma coisa horrível. E é interessante porque isso acabou sendo uma oportunidade de testemunho para os cristãos. Porque aí quem é que ia lá juntar a criancinha? Os cristãos. Eles iam lá e adotavam então aquela criança. Porque eles eram pró-vida desde o início. Eles eram também contra o aborto, que também era praticado. Só que o aborto era menos praticado do que jogar o filho fora. Por que será? Exatamente. Exatamente. É o risco. O risco. Certo? A criancinha pode morrer, mas a mãe não. Essa é a ideia. A minha vida é mais importante que a do meu filho. Interessante esse tipo de pensamento. E os cristãos costumavam recolher as crianças e eram totalmente contra o aborto, que era praticado, mas era menos praticado. Eles tinham uma tremenda compaixão pelos necessitados. As coletas que havia na igreja, sempre havia coletas, e elas sempre eram para os necessitados, sempre eram para a caridade. Naquele tempo, a igreja tinha pouco custo, como nós vimos. Acho que fica claro isso. As igrejas eram nas casas. E o pastor não era sustentado pela igreja. Ele era um homem, um profissional de algum tipo de profissão. Desde todo tipo de profissão, você tinha presbíteros e bispos. Até interessante, porque no terceiro século, nós temos registro de um bispo de Roma, bispo mesmo, o presbítero principal de Roma, era um sujeito chamado Calisto, que era um escravo. Vejam como a igreja, desde o início, foi uma sociedade diferente das outras, em que um escravo poderia chegar ao posto mais alto dentro da igreja, porque não é questão de mérito pessoal, mérito mundano. É uma questão realmente de vida espiritual. Então, eles cuidavam dos necessitados, cuidavam dos órfãos, cuidavam das viúvas, dos prisioneiros, dos necessitados. Também eram pró-decência e pró-pureza. buscavam sempre a pureza como uma virtude. Então, eles evitavam de participar naquelas festividades do Império Romano, porque sempre havia imoralidade ali. Então, eles não participavam. Vocês viram que eles eram, inclusive, acusados de serem antissociais, de serem não patrióticos, por causa disso. Nós falamos disso domingo passado. Mas nós podemos resumir dizendo que os cristãos eram radicalmente pró-generosidade e pró-pureza. Pode seguir? E... ...